Juvenal, Maria e Pedro, nasceram estados diferentes. Um deles é do Ceará, o outro do Maranhão e o último do Sergipe. Sabemos que Juvenal não é do Sergipe, Maria não é do Ceará, Pedro não é do Sergipe, nem do Ceará. Tendo como base informações, assinale o item correto. Você deve estar, meu Deus, mas aluno MPP, lá do grupo dos 5%, já sabe o quê? Porque, caraca, associações lógicas, por quê? O que a gente ensina no grupo dos 5%? Que, para você, todo o problema que dá informação, cada um tem uma ocupação, é o caso, cada um nasceu em estado diferente, e dar informações sobre eles é um probleminha de associações lógicas. Então, vou separar aqui. Associações lógicas, tá? E aí, galera? E aí? Técnica R diz o quê para a gente, a técnica R? Técnica R diz para a gente que, para resolver a gente, monta a tabela, né? Monta a tabela, é isso que a gente ensina. Simbora, vamos lá. Galera, vem comigo. Juvenal, Maria e Pedro. Então, vem comigo, eu vou montar a tabela aqui, ó. Juvenal, sempre bota os nomes aqui, a tabela é assim, Maria e Pedro. Agora, eu quero a sua atenção. Não faça mais nada, guerreiro. Olha para cá, Juvenal, Maria e Pedro. Aí, um é do Ceará, outro é do Maranhão e outro é do Sergipe. Show? E aí, eu vou fechar a tabela. Fechando a tabela. Fechei a tabela. Maravilha. Agora, eu vou pegar essas informações, deixa eu até aparecer aqui. Eu vou pegar essas informações e vou colocá-las aqui, tá? Onde a informação for verdadeira, eu vou botar sim. Por exemplo, Juvenal, olha só. O que eu estou falando não tem nada a ver com a questão, tá? Juvenal nasceu no Ceará. Aí, eu vou pegar e vou botar sim. Aí, é Maria não mora no Maranhão, né? Não nasceu no Maranhão. Aí, eu vou botar não. Show? Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Presta atenção agora, hein? Primeiro, Juvenal não é de Sergipe. Então, o que isso quer dizer? Que onde tem Juvenal e Sergipe, eu vou botar não. Maravilha? Onde tem Juvenal e Sergipe, eu vou botar não. Maria não é do Ceará. Opa, Maria não é do Ceará. Maria e Sergipe, nem do Ceará, eu boto não. Pedro não é de Sergipe, nem do Ceará. Pedro não é do Sergipe, nem do Ceará. Opa, o Pedro só pode ser de onde? Do Maranhão. Show de bola. Então, onde tem aqui Pedro e Maranhão, eu vou botar sim. Agora, vem a informação mais importante. Toda vez que você colocar um sim, você vai primeiro circular ele, para destacar do monte de não. E vai colocar obrigatoriamente não na linha desse sim e não na coluna. Que linha? Linha é isso aqui, não na linha desse sim. Já tem. Agora, eu tenho que botar não na coluna. Eu tenho que fechar. Por quê? Se ele é do Maranhão, se ele é do Maranhão, ele não é de outro lugar. E mais ninguém é de lá. E agora, sobraram os espaços. Cara, esse espaço aqui só pode ser sim para ele. Por quê? O resto está tudo com não. E esse espaço aqui só pode ser sim para ele. Circulei. Pronto, montei a tabela. Simples assim. Agora, o que eu vou fazer? Vou ver qual é a resposta correta. Letra A. Maria é do Maranhão. Maria é do Maranhão? Não, ela é de Sergipe. B. Juvenal é do Maranhão. Juvenal é do Maranhão, galera? Não, será? Letra C. Juvenal é do Ceará. Marco o V da vitória na letra C. Muito bom, família. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.